Música Amigos da Rádio Chapecó TV, nesta sala hoje tivemos a apresentação do novo treinador da equipe da Chapecoense Oficialmente, isso porque um dia antes ele já trabalhou com a equipe e já colocou seu esquema de jogo Para enfrentar o Atlético Paranaense no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro A palavra de ordem é vencer o Atlético para começar a voltar a ter vitórias no Campeonato Brasileiro O que não vinha acontecendo anteriormente Em entrevista coletiva, o técnico Vinícius Eutrópio falou sobre os seus projetos, sobre reforços e sobre a sua volta à Associação Chapecoense de Futebol Senhoras e senhores, bom dia Iniciamos nesse momento com a apresentação oficial do técnico Vinícius Eutrópio Com uma saudação inicial, agradecendo primeiramente a presença da imprensa Também dos colaboradores da Chapecoense que estão aqui nesse momento Eu passaria a palavra ao presidente Plínio Davi Para que pudesse então fazer a abertura dos trabalhos Bom dia a todos os senhores da imprensa Bem-vindo meu caro amigo A Vinícius Eutrópio Com o qual a gente teve a oportunidade de trabalhar Alguns anos na vida desse clube E que sempre se mostrou muito solidário A nossa causa Em todos os momentos Das nossas dificuldades Conversando conosco através do WhatsApp Através do Viva Voz Comentando Que a distância ele tinha um carinho muito grande E torcia pela nossa Chape Na vida A gente tem recomeços E esse é um dia de um novo recomeço Um recomeço Dentro da nossa casa Mas com muita dignidade Com muita vontade Muito desejo De que as coisas que se fazem E se buscam É sempre no sentido De dar A melhor condição E possibilidade Para que o nosso clube seja Um clube de destaque No cenário nacional E internacional A vinda do Vinícius Ela partiu De um princípio muito lógico No futebol A gente Não está afastado Nenhuma possibilidade De em um determinado momento Interromper um ciclo E recomeçar um outro ciclo Mas quero dizer a vocês Que esse que se recomeça Ele é Dentro dos mesmos objetivos Dentro dos mesmos sentidos E da mesma orientação de trabalho Que a gente sempre teve Desde o início Aqui na Chape E quero agradecer Publicamente A pessoa O professor Valdo de Massini Que deu a nós Momentos de muitas alegrias E que nos trouxe Resultados espetaculares E que a gente Não pode esquecer A gente tem que ser Justo E verdadeiro Na expressão Das nossas palavras Agradecer a todos os funcionários Que aqui estão E que aqui vieram Para hipotecar solidariedade A esse novo início Na nossa casa Porque vocês realmente Fazem parte Do sucesso De todos nós Nós somos uma agremiação Que procura sempre O lado familiar Respeitoso Fraterno E amigo O lado do respeito As palavras E sabemos O que a gente faz Estamos orgulhosos Da nossa Chape Me orgulho Do departamento De futebol Que temos hoje Aqui na nossa casa O nosso vice-presidente Nemo Aidana Não está Deve ter tido Alguma outra dificuldade Que não pode comparecer No horário Mas dizer a vocês Que a despeito De alguns comentários Que existem Por aí Eu tranquilamente Recebo E não me preocupo Porque sei Da minha história Da história Da minha família Sei do meu presente E sei que não vou mudar O meu futuro Serei O que sempre fui Um colaborador Sem a intenção Nenhuma De receber Mas sim dar Então a todos vocês Meu muito obrigado Ao Vinícius Nossas boas-vindas E que você seja Muito feliz Aqui nesta casa Que você já frequentou Obrigado Antes então Da primeira manifestação Do técnico Vinícius Seu Trope Nós ouviremos O diretor executivo De futebol Rui Costa Bom dia a todos A todas Presidente Como sempre Com muita Sabedoria Praticamente Esgota o tema Cabe a mim Diante da nossa comunidade Diante dos nossos colaboradores Diante do nosso torcedor Desejar ao Vinícius Uma longa estada Aqui conosco Que seja bem-vindo A sua casa E que nós possamos Exatamente Partir desta palavra Que tem tanto significado Para todos nós Que é a retomada É isso Esse é o grande desafio Nosso E o condutor Desse desafio Aquele que vai Nos prover E vai nos conduzir Nesse caminho De retomada técnica Do nosso time Do nosso grupo É o Vinícius Seja bem-vindo Vinícius E que A tua qualidade A tua capacidade de trabalho A tua personalidade A tua idoneidade Que rapidamente já Se percebeu aqui A quem já te conhecia E quem não te conhecia Que tu possas aplicar isso Com absoluta tranquilidade Terás o suporte De todos nós Para que o teu trabalho Seja um trabalho de novo Histórico Na Chapecoense É muito bom tê-lo aqui Conosco Fazendo parte Desse grupo Que coletivamente Está reconstruindo A Chapecoense Seja bem-vindo Uma palavra então Para que o senhor Organize seu trabalho Bom Primeiro Bom dia a todos Estou vendo Muitos amigos aqui Não só da imprensa Como todos os funcionários Quero agradecer Na pessoa do Sr. Plínio A confiança Depositada Em mim Nesse momento Prova que A gente deixou Eu deixei Junto com todos Da última vez Bons frutos Boas sementes Que foram germinando E no final Todo mundo sabe O que aconteceu A coisa floresceu E virou um sucesso Agradecer A presença De todos os funcionários Que estão aqui Espontaneamente Vieram me receber Eu acho que isso Caracteriza bem O nosso momento O que a gente Tem que fazer O que a gente Precisa fazer E o que sempre Foi feito É uma região Que abraçou Um clube Que abraçou Uma causa E essa causa Hoje ela é mais forte Do que tudo Antes era uma briga Por uma cidade Com 200 mil habitantes E uma região Que englobava Sei lá 400 mil pessoas Hoje essa causa Ela é mundial Então a nossa responsabilidade Ela é maior Mas ela é mais saborosa também Então eu simplesmente Estou ouvindo aqui Representar todos vocês A todos nós Dessa região Eu não estou aqui Por acaso Eu estou aqui Porque na minha última passagem Eu fiz parte desse processo Como um grãozinho de areia Nada mais que isso Não preciso ser Nem você Maior do que ninguém Na Chapecoense Ninguém do que aquele taxista Ou do que o cara Que está varrendo uma rua Ou que está vendendo Algum produto No comércio de Chapecó Não você Porque eu estou Simplesmente representando Tudo isso Toda essa luta de anos Que a Chapecoense Vem desenvolvendo Então eu fico muito feliz Porque eu me sinto Parte desse processo Totalmente incorporado Voltando E com essa responsabilidade De mais uma vez Fazer um bom trabalho E não tem dúvida Dano nenhuma Que vai ser feito Não tenho dúvida Não é pela minha capacidade Ou por acreditar No meu trabalho É por acreditar Em todo mundo Todo mundo A própria imprensa Que está aqui Que eu volto a dizer Tem muitos amigos aqui E por toda a região Por todos os funcionários E por todos esses jogadores Que já vêm demonstrando isso Então estou muito feliz Agradeço a confiança E muito confiante Realmente que a gente vai Iniciar essa retomada Porque já foi demonstrado isso Os valores Sabemos que O futebol é muito difícil Nada acontece por acaso E por isso A gente tem que estar atento A todos os detalhes E eu estou aqui Para justamente fazer Volto a dizer Parte dessa engrenagem E para um sucesso Para uma retomada Para uma causa mundial Vamos abrir então Os questionamentos Só com encaminhamento Prioridade aos setoristas Bom, primeiramente Bom dia a todos Especial Vinícius Eutropi Aí voltando Seja bem-vindo Novamente aqui Na Arena Condá Bom, Vinícius Ontem, né Até a gente acompanhou A tua chegada No aeroporto Não teve muita torcida Enfim Mas os que estavam lá Até cumprimentaram Enfim Desejaram sucesso E me chamou a atenção Que um torcedor Falou o seguinte Vinícius Fecha mais esse time Que a gente está tomando Muito gol E ontem E ontem no treinamento Além de você ter mantido Os três volantes Que vinham jogando Você colocou ainda O Seiras Que é um meio campista O que caracteriza Um 4-4-2 Vai ser esse teu esquema Vinícius Vai povoar mais O meio de campo Porque a gente vinha Chapecoense Tomando muitos gols 4-3-3 Não vinha funcionando Ultimamente É essa a forma De jogar Já para domingo Um time mais Compacto Vinícius Eu digo que não existe Receita de bolo Principalmente Numa chegada E que O carro já está andando Eu tenho que Ser inteligente Humilde Sempre fui Humilde Inteligente de vez em quando E de ouvir Todas as pessoas E usar o que a gente Tem de melhor A chape Sempre foi caracterizada E mesmo Quando eu estava aqui A gente usava Três volantes Com muita saída De bola Tivemos Um percentual Muito alto De posse de bola Naquele ano 60% dos jogos Do brasileiro Nós tivemos mais posse De bola Que os adversários E se caracterizou Por isso Mas Resumindo a sua Pergunta Não existe receita de bolo Se esse é o momento Que se pede isso Eu vou buscar isso E a entrada De um meia Não quero caracterizar Com uma forma Defensiva Mas eu estou caracterizando Mais com uma forma Construtiva Para que a gente Possa fazer essa transição Bola Defesa Meio E chegar ao ataque Um pouco mais Apoiada E trabalhada Já que nós perdemos Um dos principais jogadores Que é o Rossi E aproveitar esse momento Para tentar realmente Dar esse equilíbrio Bom dia Não é nem um questionamento Abraço a todos aí A gente vê pessoas De longa história Aqui A começar pelo presidente Que belas palavras Nas entrelinhas Eu entendi tudo Presidente Maringá Nivaldo Rui Conhecedor profundo de futebol Acabou um ciclo Recomeça Retoma esse ciclo Acho que a gente tem a missão De ficar na Série A E por isso você veio Na Gris Não Eu acredito Que a minha vinda Agrega isso Mas agrega objetivos Também maiores E agrega Uma coisa muito mais ampla Por isso é importante A presença De todos os funcionários Aqui Volto a dizer De forma espontânea Eles vieram Isso representa O que é a Chape E a gente tem coisas maiores A gente está Numa reconstrução Um objetivo esportivo É um Um objetivo administrativo É outro E um objetivo De crescimento Do clube É um outro E eu quero fazer parte Disso tudo E quem me conhece Sabe que eu faço parte Mas não Criticando Não, não A gente tem sempre Que buscar soluções Eu sempre digo Que eu não venho E nunca fui Em algum lugar Apresentar E apontar defeitos Eu sempre venho Junto com O pessoal que já está aqui Apresentar soluções Acho que faz parte Né Essa retomada Eu acho que a palavra É essa Retomada E em cima disso É Seguir nessa reconstrução Bonita que está sendo feita Oi, Jair Vinicius Seja bem-vindo E sucesso É Você falou a respeito Da receita do bolo Você já conhecia Esse grupo de jogadores Que você recebeu Para você vir para cá Se pediu alguma coisa Para a diretoria Reforços nesse sentido Porque essa receita De bolo não tem pronta E você pretende Colocar algum ingrediente Próprio seu É A receita Como eu disse Mais é no sistema Né Porque eu estou analisando É nesse sistema Né É E aí a gente vai moldando Muito do momento E obviamente A gente tem que ter opções A e B Dentro de um sistema Dentro do modelo de jogo Por isso eu digo Que a gente tem que ter Essa mabeabilidade E dentro disso A gente vai estar reunido Já Estamos reunidos Há muitos Muitos Esses dois Dois últimos dias Praticamente Né Reunidos o tempo todo Quase sem dormir E vai passar sim Esse tempo Para acelerar o processo Otimizar o tempo E com relação São jogadores Eu trabalhei Se não me engano Com nove ou dez Jogadores desse elenco Em clubes diferentes Ponte Figueirense Próprio Chapecoense Né E eu acho que só Mas dá um número total De nove a dez jogadores E os outros jogadores Que a gente Não trabalhou São jogadores Que já conheci São conhecidos no mercado Né Quem vive o futebol Conhece basicamente Todos os jogadores Sabe de tudo E essa humanização Essa relação Interpessoal Que eu costumo ter Com jogadores Eu acredito Que ela vai Estreitar E amenizar muito Essa distância Assim de conhecimento Entre a gente Bom dia Vinícius Onde o diretor De futebol Rui Falou que Procuraria Colocar uma equipe Permanente Na comissão técnica Que era um desejo Da Chapecoense Você tem alguém Para incrementar Nessa comissão técnica Você tem alguém Para trazer Para trabalhar Junto com você Ou você pretende Trabalhar com a equipe Que já tem no momento É Eu não sei Claro Acho que a grande maioria Sabe né Eu trabalhei Seis anos No Atlético Paranaense E fazendo muito Essa função Também Fixa Da comissão permanente Do Atlético Eu passei Por todas As funções Do futebol Analista Desempenho Auxiliar PEC Coordenador de básica Coordenador profissional Tudo isso Então eu sei A importância De cada função E como é importante Essa sequência Para o clube Para que um profissional Não saia E deixe o clube Devastado De informações Ou de uma sequência De trabalho Então a gente conversou Rapidamente Eu conheço Basicamente Todos que estão aqui Eu não fiz Sugestão nenhuma Principalmente De retirar ninguém Jamais faria isso Até sabendo Até sabendo Da capacidade Dos profissionais Que aqui estão E eu estou Acrescentando Dois garotos Que conheci agora Na minha última passagem Em Santa Cruz A gente diz Que essa nova geração Vem bombando A molecada Não descansa Vem com muita coisa E eu adoro Coisas novas Sou sedento Por isso também Então a gente vai Acrescentar Ao nosso grupo De análise E desempenho Mais dois garotos E o restante Ser abraçado Pelos nossos Membros da comissão técnica Ficar aqui Bom dia Vinícius Queria que você falasse Sobre o momento Da sua chegada Onde você teve Uma conversa Com os jogadores Queria saber Como é que foi Esse momento Que o grupo De recebeu Como é que você Está vendo também Esse grupo de jogadores Que está aí E como é que Você vem acompanhando A Chapecoense Nos últimos meses Principalmente Porque o jogo Está aí domingo já E como é que você Vai buscar a informação Você tem acompanhado O time também Sim Bom Primeira coisa A apresentação Eu tomo um cuidado O pessoal estava lá De me apresentar Porque é mais fácil Uma pessoa se apresentar E mostrar A sua história A forma que trabalha O seu modo de ser E é importante Porque o cara que vai Teoricamente Ser comandado Ele tem que falar Pô, ele gosta disso Ele é assim É assado Porque às vezes você chega Quer fazer um tanto de coisa E o cara fala Pô, mas Então eu tive o cuidado De detalhar toda a minha carreira Para eles Até por vídeo e tudo Algumas brincadeiras Assim Para que eles possam Me conhecer O mais rápido possível Porque óbvio Eu tenho obrigação De conhecê-los O mais rápido possível Então fica mais fácil Porque eles talvez Não, vou esperar Então esse é um detalhe Muito bem recebido Volto a dizer Entre nove e dez jogadores Talvez eu tenha Trabalhado já E hoje em dia A gente fala Que não existe mentira Na vida Depois que inventaram Agora então O WhatsApp Então os jogadores Eles conhecem todos Tem os grupos O pessoal de Santa Cruz Com certeza já mandou O WhatsApp Homem é assim Ele sabe Então a gente Não precisa fazer Muito barulho Não É natural isso E o grupo De jogadores Realmente eu vejo Que é um grupo Comprometido Até porque Para o cara Ter vindo aceitar Ele já veio Com espírito aberto De comprometimento Entrega Total a esse clube E o jogo A gente vai procurar Fazer realmente Ganhar todo o tempo possível Três dias dentro do futebol Hoje É um tempo bom E eu vou utilizar muito Todo mundo da casa Que estava aqui Para me dar essas informações Porque a gente Domingo já Começa essa retomada Junto com a torcida Domingo de manhã É bom Frio Pinhão Fui truque Tudo isso Eu sei que Vai acontecer É bom pra caramba A gente tem boas lembranças De jogo domingo de manhã Eu lembro de 1x0 Contra o Cruzeiro Contra 45 mil pessoas No Mineirão Então Estas boas recordações Domingo de manhã E a gente vai fazer isso Sem dúvida A torcida toda A região toda Para a gente fazer uma festa Com todo o respeito Ao Atlético Paranaense Mas a gente precisa Fazer uma festa No sentido Do público Da torcida E os nossos jogadores Responderem isso em campo A gente percebe Que era uma característica Que até quando tu Estavas aqui É de um grupo fechado O que a gente percebe É recentemente Uma instabilidade emocional Do grupo Com cartões vermelhos Vários cartões Que acabam prejudicando Os resultados E também Algum atrito Entre os jogadores Como é que tu pretende Trabalhar essa questão Para voltar a ter um grupo Bem conhecido Eu vi Essas duas expulsões Foram até expulsões Que não foram por violência Não foram por violência Então Até não houve A instabilidade emocional No sentido O cara dá uma pancada Ou dá um soco Brigando E jogaram contra o argentino Que a gente sabe Que é difícil Não O grupo foi nesse sentido Muito tranquilo Foram jogadas isoladas E que não caracterizou A mesma jogada Do Ross foi um A do Do Giroto Foi completamente diferente Mas a gente vai procurar Passar todo tipo De informação para ele Eu acho fundamental Que o jogador Entre em campo E volto a dizer Eu vou ter cuidado Com as minhas palavras Não que não estivesse acontecendo Mas é a minha forma De trabalhar É fundamental Que o jogador Entre em campo Com a maior Confiança possível Então por isso Eu treinador Tenho que passar isso Para todos eles Nós temos que sentir Os melhores jogadores Quando a gente está Vestindo essa camisa Quando a gente entra em campo Confiança total Com muita responsabilidade E esse equilíbrio São fatos isolados Que aconteceu Eu tenho Essa característica De trabalhar Uma gestão de grupo Muito boa Natural Ser amigo do jogador Porém Estando acima deles Eles sabem disso Sempre buscando O respeito deles E não vai ser diferente Não Vai ser um grupo Parceiro Amigo O grupo já é bom E a gente vai Retomar com certeza Tudo isso Bom dia Vinícius Todos da mesa Esse é um ano De reconstrução Da Chapecoense A Chapecoense Tem uma visibilidade Mundial Como você mesmo disse No início Da entrevista E seu nome Chegou a ser cogitado Para dirigir A Chapecoense No início do ano E aí um tempo Passou Sete meses depois Você faz parte Dessa reconstrução Podendo Colocar o seu nome Ainda mais Na história De um time Que hoje É mundial O que significa Isso para você É interessante Porque Depois disso Eu encontrei Por exemplo O Wagner Lá no nosso Curso de treinador E eu fiquei Um tempão Batendo papo com ele Falei Você vai estar No meio De pessoas maravilhosas Uma cidade maravilhosa Com todo mundo E dei meus pitacos Para ele já Porque eu virei a ficha Porque eu sou torcedor Da Chapecoense Porque eu quero Que a coisa dê certo E era um momento Legal E ele era um cara Certo também Então foi muito bom E ontem também Eu já recebi um Ok, porra Vai com Deus Boa sorte No nosso grupo De treinadores Então isso é importante E eu também Sempre acompanhei Mandando mensagens No sentido de Pô, vamos torcer Pô, vamos ser campeão Vamos assim E é assim que funciona a vida E hoje eu estou aqui Fazendo parte Desse processo Que já foi bem iniciado Então eu não pego A coisa do zero Né Se tem uma estaca De zero a cem Eu já pego ela Bem adiantada Isso para mim é bom É muito bom E eu fico muito orgulhoso De estar aqui Sei da responsabilidade Né Mas orgulhoso E sei também Que tenho realmente Muita capacidade De gerenciar tudo isso E volta a dizer De fazer parte do processo O que a gente quer É que cada peça Dessa engrenagem Ela desenvolva Dentro da sua função O que ele tem De melhor Se a gente fizer isso O bolo cresce muito Vira uma bola de neve Né E quando eu falo Cada um Dentro da sua função Eu incorporo O cara do táxi Que vem aqui Domingo nos ajudar O cara da bandeira Da chave Vem aqui Ele está um pouquinho Mais forte Porque todo mundo Respeita muito Respeita muito As chapecunhas Quando joga Dentro de casa A gente não pode Perder essa força E se o cara Vê aqui E deixar de gritar É menos um Que vai fazer pressão Contra o adversário É menos um Que o adversário Pode receber Essa bola Com mais tranquilidade E olhar mais o jogo E a gente sabe Que aqui é diferente Então esse cara Ele tem que vir Domingo E todos os outros jogos Sabendo que O grito dele Junto do filho dele Vai ser importante Para a gente Ter essa retomada Bom dia Para todos Na mesa Vinícius A sua passagem Pelo clube E depois que você Saiu da Chapecoense Você passou por outros clubes Inclusive um curso Na CBF O que isso te agrega Para trazer Para a Chapecoense Agora Para retomar O caminho das vitórias E também Para permanecer A equipe Na primeira divisão Agrega bastante Cada trabalho Que a gente faz Cada treino Que a gente dá Cada nova pessoa Que a gente conhece A gente cresce Um pouco São todos os setores Da nossa vida A gente não para nunca Não descansa Tem a sede Do conhecimento Eu sou Esclarecendo a CBF Eu sou Instrutor Do nível A Há cinco anos Eu dou aula Eu brinco Para os treinadores Mas sou estudante Também Do nível Pro Que é o último nível Porque a gente Precisa realmente Estar sempre atrás Disso Isso tudo Nos faz ser melhor Do que antes Em todos os sentidos Como pessoa Como profissional Como conhecedor E Como gestor Também Bom dia Boa sorte Aqui na Chapecoense Acredito que Mesmo que de longe Você acompanhou A reconstrução A remontagem Do time Acompanhava também Chapecoense Dos últimos jogos O primeiro desafio Já vai ser Domingo contra o Atlético Paranaense Dá tempo já Para dar cara Para esse time? Não Porque se eu fizesse isso Eu não estaria sendo Coerente e inteligente Não se muda tudo E também não estava Tudo errado Então eu tenho que pegar Obviamente as coisas positivas O que estava funcionando Tentar minimizar Alguns fatores negativos E potencializar essa mudança Num tempo curto Para que seja Pelo menos Visível aos jogadores E visível para a gente Mesmo buscar Uma coisa mais importante No domingo O resultado Mas o resultado Ele vai vir Através dessas Pequenas mudanças Agregadas Às outras coisas Que já estavam sendo Bem feitas Bem executadas Vinícius Bem-vindo A essa retomada Aqui em Chapecó É a hora do torcedor Vir para a Arena Condá Apoiar a Chapecoense Quem sabe Numa vitória também No domingo Sem dúvida Acho que tudo Conspira a favor Volto a dizer Domingo de manhã Domingão de manhã Para a gente vir Fazer uma festa bonita Chapecó Sempre foi caracterizado Por isso Pelo apoio Da região Quando eu falo Não é nem o torcedor A região O cara vem aqui Realmente para nos apoiar Sempre foi um desafio Marcar o nome E crescer Hoje A gente não precisa Mais disso Mas a responsabilidade Então ela se torna maior Por isso Então domingo Realmente é isso Acho que domingo Conspira a nosso favor O horário do jogo O momento O torcedor Dá aquele apoio Ao jogador Ele dá um carrinho Sabe E a gente se aplaudindo E ele errar E ele também Não vamos lá Porque é muito importante Para a gente Esse jogo de domingo Ele pode Não estou querendo cravar Mas ele pode E tem que ser Um marco Para a nossa retomada E isso Seja bem-vindo A gente já trabalhou aqui Na sua primeira passada E de tudo que se ouviu Eu vejo como fundamental Que a palavra reconstrução Já não se usa mais E agora é retomada Eu acho que você chega No momento Em que já se reconstruiu E agora é retomada Mas o que tirou Da Chapecó Na passada Foi a falta de resultados O que te traz A Chapecó É exatamente isso A falta de resultados Que conversa você teve Com o departamento de futebol Que compromisso você teve Até onde? Tem 81 pontos O principal campeonato Da Chapecó É o brasileiro Tem 81 pontos A ser disputado Que compromisso Você assumiu Com a Chapecó Já que a Chapecó Assumiu o compromisso De te trazer de volta É Antes de falar Até da falta de resultados Eu tenho que Sempre fazer uma análise Do ano anterior Anterior a 2015 2014 A Chape Ela disputou O quadrangular da morte Do estadual Ela se salvou Na penúltima rodada Do brasileiro Esse era No resultado de 2014 Não há nenhuma crítica 2015 Nós mudamos O modo de contratação Da Chapecó Com 20 jogadores De padrão Série A E fizemos O terceiro lugar E conseguimos Uma vaga Na Copa do Brasil Então foi um pouco melhor Do que disputar Uma segunda divisão Do Catarinense E Seis, sete, oito rodadas Já não eram comigo A Chapecó Já estava Tranquilamente Garantida Para a elite Do outro futebol Então Eu Busco um resultado Muito positivo Na minha passagem Com 51% E com 20 jogadores Diferentes Que marcaram a história Aqui Então talvez Seja por isso Que eu esteja aqui Pelo resultado Positivos E pela confiança Que a gente passou Para todos Como vocês Bom dia Fala-se muito Do teu talento Para montar elencos Eu queria que Tu falasse um pouco Desse elenco Se ainda carece De muita peça Ou se tu acha Que é pouca coisa E fala um pouco Da montagem Daquele elenco Que Como você falou Deu tanto frutos E foi sucesso E tal Que você fez muita parte Apesar de não estar aqui Fala um pouco Daquela montagem Que acabou sendo histórica E fala um pouco Se você acha De reforço Objetivamente Vou abrir até um parênteses Já que a gente Não está com muito tempo Não, mas Sobre a retomada Ontem eu falei isso Para os jogadores E brinquei com eles O pessoal fala Poxa vida Você tem um talento Para montar elenco Aí eu mostrei Um exemplo Da Duque de Caxias Sabe O Duque de Caxias Era o último Colocado na Série C Com 5 ou 6 derrotas Consecutivas 90% de chance De cair Eu não podia Contratar ninguém Salários atrasados Não tinha campo Para treinar Eu recebi um convite Eu falei Putra Caramba Olha que oportunidade legal Eu não tenho que reconstruir nada O time só está perdendo E tem 90% de chance De cair De chance É oportunidade boa E nós fizemos 6 vitórias consecutivas Classificamos em primeiro E quase subindo Para a Série B E o Figueirense Quando nós subimos Em 2013 Era o décimo segundo Com a defesa mais vazada Na virada do turno Nós só tinha um turno Com 1% de chance De subir Então eu mostrei os dois Porque também é bom Para não dar aquele carimbinho Porque eu estou pegando Esse momento Um momento de Sequência de trabalho Então isso é importante Falei para caramba Agora até esqueci Sobre reforço Ou alguma coisa assim É Aquilo ali foi a sequência Do trabalho No Brasil tem Pouca sequência De trabalho Em termos técnicos E em termos De plantel E o que se viu Foi realmente A manutenção Daqueles jogadores E isso Automaticamente Vai surgir Resultados Então Aquilo foi fruto Do início de trabalho Bem montado Quando eu falo Um trabalho bem montado Não é meu É do clube Que deu frutos E esse grupo Não é diferente E se a gente tiver Alguns ajustes Ele vai ser feito Alguns ajustes Não só por mim Mas aí a direção Entra nesse processo também Nós agradecemos então A presença de todos Então nesse momento Onde ocorreu A apresentação oficial Do técnico Vinícius Eutrópio Muito obrigado Bom Com a palavra Do Vinícius Eutrópio A gente espera Que o torcedor Volte à Arena Condá No domingo E faça sua festa Que torça Que vibre Que cante E ajude A Chapecoense Enfim A voltar a vencer No Campeonato Brasileiro Com imagens De Leonardo Vassoleri Reportagens De Jorge Roberto Rádio Chapecó TV Time líder de fato Rádio Chapecó TV Rádio Chapecó TV